A Leitura da Cidade, por meio da Diretoria de Bem-Estar Animal, vai realizar mais um cadastramento para castração. Gente, muito importante! Susan Rodrigues, ao vivo, vai trazer esses detalhes. Fala, Susan! É isso mesmo, Lucas. Esse cadastramento vai ser realizado hoje, a partir das 9 horas da manhã, até as 4 horas da tarde, no bairro Saco Grande. Vai ser na Escola de Educação Básica Municipal, Donícia Maria da Costa, que fica lá no bairro Saco Grande. Como você disse, essa ação é promovida pela Prefeitura de Florianópolis, por meio da Diretoria de Bem-Estar Animal, a DIBEA. E para fazer esse cadastramento, o tutor precisa levar hoje um documento de identidade com foto, CPF, um comprovante de residência e também uma foto do animal, que pode ser no celular mesmo, viu? Lembrando que hoje não precisa levar o animal junto, pode ser só o tutor. Até porque no dia 7 de março, na próxima terça-feira, vai ser feito um mutirão de castrações também no bairro Saco Grande. Na praça, Plácio Domingos de Souza. Vai lá, vai ser a partir das 8 horas da manhã. E aí sim, o animalzinho precisa ser levado, claro, em jejum, tanto de comida quanto de água, por um período de 8 horas. E claro, ele precisa estar ali numa gaiola, numa caixa ou numa guia, bem preso. O procedimento termina no mesmo dia, então ele vai ser liberado ali com o tutor. Ele precisa aguardar o fim do procedimento para levar esse animalzinho para casa. Para quem é de outros bairros que pretende fazer a castração, tanto os agendamentos quanto as castrações seguem sendo feitas na sede da Dibéia, que fica ali no bairro Itacurubi. Isso entre as 9 horas da manhã e as 5 horas da tarde, todos os dias, viu Lucas? Tá certo.